Caso o Hidacné resiste a essa direção vulnerável Person Unit, VPU, caso de violência doméstica, portavoz Pentele-Superintendente-Sefe Arnaldo de Arrojo-Hateten, caso de violência doméstica, mas se fatoriam, mas se tornou a atuação do membro do policiamento comunitário e treino de ativos. Além de Pentele-Mos resiste a caso de acidente de viação, mas se resulta em uma nova morte, em uma nova rotina, em uma nova rotina, em uma nova rotina, em uma nova rotina. Então, enfrentamos a acertação bala com a nova violência doméstica. Nós vemos aqui, há 449 casos, nós vemos aqui, espalha e retimularam então. Então, enfrentamos a acertação bala com a nova violência doméstica. Nós vemos aqui, há 449 casos, nós vemos aqui, espalha e retimularam então. Nós vemos aqui, tipo de acertação bala com a nova rotina, nós vemos aqui, 24. Há acertação bala com a nova rotina, nós vemos aqui, espalha e retimularam então. Há acertação bala com a nova rotina, nós vemos aqui, espalha e retimularam então. O caso de acertação bala com a nova rotina, nós vemos aqui, espalha e retimularam então. Há acertação bala com a nova rotina, nós vemos aqui, espalha e retimularam então. Tamba condição de transporte, nem ela permite, não mostra condição de estrada da DIAC. Querido dos Santos, Zé em Guterres. Zé, amém.